Frei Francisco Belotti, presidente da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, visita a Tanzânia a convite das pequenas missionárias eucarísticas. Frei Francisco tem a oportunidade de conhecer a realidade local e a nova obra hospitalar. Durante a visita, Frei Francisco foi recebido pelo arcebispo Dom Babasco Fus Simon Shibuga Mansoldelli, que expressou gratidão pela presença do franciscano. Essa diocese da Tanzânia abrange uma população de mais de 400 mil habitantes, composta principalmente por pescadores e agricultores que vivem de maneira simples. As 37 ilhas que compõem o território diocesano funcionam como pequenas paróquias e comunidades. A pesca, o cultivo de mandioca, milho, banana e abacaxi são as principais atividades econômicas locais. Frei Francisco Belotti está na Tanzânia a convite das pequenas missionárias eucarísticas. A Igreja Católica se coloca como uma resposta aos muitos desafios enfrentados pelo povo da Tanzânia. A Igreja Católica A Igreja Católica A Igreja Católica A Igreja Católica